Na bomba Nesse passinho a novinha mata um Nesse passinho a novinha E pina a bunda E pina a bunda, vai ver Terremoto de bumbum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Treme, treme Treme, treme Vai, vem, vai, pina a bunda, vai Vai, vai Terremoto de bumbum Vai, gostou Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Só pra ficar na sua mente Eu não quero agonia E pina a bunda E pina a bunda O quadradinho Segue, oi O mal bebido do cungu É seguindo O solinho do cavaquinho Pina a bunda Tum, tum, tum Tum, tum Vi, na bunda Tum, tum, tum Vi, na bunda Tum, tum Vi, na bunda Tum, tum Terremoto de bumbum Tum, tum, tum É, bota de boboa Vai, 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 vai Terrível Tchau Tchau